E a questão, assim, do Starlink está muito mais ligado, na verdade, a retirar coisas daqui para esses Anunnaki. Então, leva esses minérios, está levando coisas, alguns levando armas. Podem reparar que alguns foram abatidos, foram abatidos por alguns Starlink, caíram. Ah, ou satélites. Foram abatidos por um grupo dos dimensionais que sabia que o que estava sendo carregado ali era muito nocífico à raça humana. Inclusive, grupos que fazem pesquisas e têm comunicação com eles, eu faço parte de um deles, nós fomos avisados antes que alguns Starlink seriam derrubados. E foram derrubados. E eles ainda falaram, não vai cair em cima de ninguém, não vai machucar ninguém. Não teve nenhum acidente de Starlink que feriu pessoa nenhuma, que é muito impressionante. E aí Então, vamos lá.